Em comemoração à Semana da Dança, mais uma apresentação foi realizada no Hall da Área 3 da PUC Goiás. Pouco antes das aulas começarem, o pessoal se reuniu na entrada para receber os estudantes. Dessa vez, o estilo dominante foi a dança urbana. O Circuito de Dança integra o projeto PUC Faz Arte, que leva a cultura aos acadêmicos e ainda estimula a socialização dos participantes. Essa humanização também faz parte de um dos objetivos desse trabalho a PUC Faz Arte. Dizer para as pessoas de forma bonita, artística, estética, que todos nós existimos e precisamos ser percebidos, considerados, expressar, precisamos nos comunicar, nos expressar de forma saudável, de forma de sociabilizar uns com os outros. Perder a timidez foi um desafio para o Pablo, mas a dança está ajudando e muito nesse processo. Você fica um pouco tímido porque você não conhece ninguém. Depois passa. É, depois passa. As apresentações no estilo flash mob têm duração de 15 minutos e também tem o objetivo de divulgar as atividades da Coordenação de Arte e Cultura. Tem muita gente na universidade que não conhece o nosso trabalho. Então é uma maneira de a gente trazer um pouco de cultura, de arte para os alunos e até divulgar o nosso trabalho. E dar a eles para participar também. Sim, claro. Que aí eles vendo, sabem que a gente oferece esse trabalho, que existem várias oficinas, várias, diversas linguagens, que interessando, vai lá fazer inscrição, fazer um pouco de aula e compor a coordenação de Arte e Cultura. Tchau, tchau.